Oi, amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar uma novidade pra vocês, uma coisa que eu gostei muito, que eu achei, assim, muito diferente e muito bom, principalmente, assim, pra mim, que eu não curto muito beber água no dia a dia, negócio sem gosto, sabe? Só que é muito importante. Então eu vim contar pra vocês sobre a Drinkfinity. Então pra começar, se inscreva aqui no canal, curte, compartilha e vamos lá. Eu recebi da Drinkfinity a garrafinha, que é o Vessel, e três conjuntinhos de pods. Os pods são as capsulazinhas, ó. Recebi esses três. Eles têm quatro linhas de pods. Tem essa aqui, que é Leave Your Day, que é fonte de vitaminas P e Zinco, que esse é banana com açaí. Tem a linha Energy Drink, que esse tem cafeína e complexo B, que é sabor maçã e guaraná. E esse que o sabor é limão e gengibre, que é Exercise and Play, que é a linha mais pra atletas, né? Suplemento hidroeletrolítico. E tem a linha Take Your Break, que é de camomila. É muito bom, porque é muito fácil de levar pros lugares. Você pega a Vessel, que é a garrafinha. Ó. A garrafinha que chama Vessel. Ela cabe 591ml e é livre de BPA, né? Que é muito importante, porque a gente sabe que aquelas garrafinhas que a gente compra de água, que é pra descartar, a gente fica reutilizando e não é bom que o BPA faz muito mal. Depois dá uma... uma gulgada aí, põe no Google pra vocês darem uma pesquisada. Então é muito fácil de você levar pra todos os lugares. Pro trabalho, pra academia, pra escola, pra faculdade. E ajuda muito. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que usa. Vamos lá? Então ó, aqui tem uns três conjuntinhos de pods, de cápsula. E eu vou mostrar pra vocês como é que monta a bebidinha. Vou pegar esse aqui, que é o Energy Drink, de maçã com guaraná. Tô com a garrafinha aqui e a cápsula, ó como ela vem. Assim. Já enchi minha garrafinha com água. Vou desrosquear. Tirar esse adesivozinho. A gente vai colocar assim, ó. Olha. Depois a gente rosqueia... Nossa, que cheirinho bom. Depois a gente rosqueia aqui a garrafinha, ó. Ó, gente. Sacudidinho aqui. E tá pronto. E é só beber, levar pro seu trabalho, pra faculdade. Então vai ter um gostinho. É uma água, tem os benefícios. Um de repor eletróitos, outro de energia, calmante. Então assim, super prático. Super fácil. Gostoso ainda. Com benefício. Então é maravilhoso, né? Agora vou pegar o meu Drink Finch aqui. Muito bom. Sério. Só assim eu bebo água, gente. Porque eu não gosto de beber água. Eu não tenho esse hábito. E com isso eu consigo levar, sabe? Porque é gostosinho, ajuda e já dá... Esse de energia é maravilhoso pra faculdade. Porque eu sempre preciso de energia. Então agora vocês vão ver bastante nos meus stories. Essa garrafinha me acompanhando, assim, em todos os lugares onde eu vou. Com cada cápsula, cada pose, né? Diferente, dependendo se é academia, se é escola, faculdade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar pra vocês o link do site pra vocês pedirem. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui. Dá um like. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Muito gostoso, quer? Tchau.